O assunto que eu quero abordar aqui é na questão das escolas, do fechamento de algumas escolas. Algumas comunidades aqui tiveram suas escolas fechadas. Eu, particularmente, acho que escola não é para se fechar, escola é para se abrir. Nós temos que procurar alunos para poder compor essa escola, para melhorar essas escolas. Foi fechada uma escola na localidade, o ano passado, lá da Santa Luzia. Santa Luzia é uma comunidade grande, todos conhecem Santa Luzia, tem igreja, água encanada, é mais de 100 residências, então houve um descontentamento muito grande daquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade. Com certeza e com toda razão, o prédio é a referência de uma comunidade. Quando você chega numa comunidade para fazer qualquer tipo de reunião, envolvendo uma associação comunitária, em busca de um projeto, quando você vai preencher o documento, a primeira coisa que está lá é, aqui tem escola, então isso ajuda, facilita a conseguir mais obras, mais recursos. Essa escola foi fechada. Este ano fecharam a escola do Manuíno, eu estive lá para o Manuíno. Há uma reclamação generalizada daquelas pessoas, daquelas mães de família, que as crianças estão indo do São Bento até a localidade do Recanto, em cima de uma D20, criança de 4, 5 anos, sem ter uma pessoa para olhar, para ir entregue à sorte. Então, o Manuíno é uma comunidade grande, e aqui eu queria ter até o apoio do meu amigo, o vereador Evaldo. Aquela escola, com certeza, foi trazida pelo grande vereador Zé Araújo. E eu tenho certeza, meu amigo Evaldo, se o Zé Araújo fosse vivo, ele estivesse do lado do prefeito, ele botava o pé na parede e não deixava fechar aquela escola. Porque a escola do Manuíno é uma escola antiga, e traz o nome de uma família importante daquela comunidade. Lá funciona uma sessão eleitoral. Com o tempo, essa escola vai se deteriorando, vai se acabando. O prefeito não está preocupado de reformar porque ela não está funcionando. E o que é que acontece? Vai todo mundo votar lá no Recanto, nas lajes, criando o maior problema para a comunidade. Você me permite uma parte? Só a comunidade aqui, Evaldo. Então, no meu ponto de vista, eu acho que, mesmo que a escola tenha 10, 15 alunos, eu acho que a questão de economia não está por aí. Porque aluga-se uma casa lá no Recanto, paga uma D20 a mais ou duas, Então, o que é gasto com isso é praticamente a mesma coisa do que pagar um professor. E eu acho que, nesse momento, o gestor tem que pensar no bem-estar do povo, no bem-estar daquela comunidade. Saber se aquelas mães estão realmente satisfeitas de ter seus filhos até a localidade do Recanto, ou se elas querem realmente que essas crianças continuem estudando no Manuíno. Então, aqui, eu quero levar esse pedido, essa solicitação dessas mães que me procuraram. E eu quero que o senhor prefeito se sensibilize, se conscientize, que é importante aquela escola voltar. Você me permite, Rafael? Ivo, eu também, como você diz, testemunha, tenho certeza que o Zeraújo colocaria, sim, o pé na vareja, botaria dificuldade. Mas, diante do que ocorre hoje, o prefeito está apenas cumprindo com a lei. E essa lei, V. Exª, votou e aprovou para a nucleação das escolas. V. Exª, também, naquela época, podia ter colocado o pé na vareja e não ter votado. ter votado contra a lei, não é verdade? O Evaldo, diz um grande estudioso que a lei maior é a lei do bem-estar do povo. Essa lei supera tudo. É, mas quando V. Exª estava na gestão, não pensava no bem-estar do povo. Tanto que apoiou a corrupção. Eu acho, Evaldo. Como é que você falou, Evaldo? Na gestão passada, não estava do lado do povo, então, porque apoiou a corrupção e continuou apoiando. Rapaz, pelo que eu sei, você passou um ano apoiando a corrupção. Você passou um ano, assumi, assumi, assumi pelo meu direito. Você passou um ano na administração do Sávio Pontes. Assumi pelo meu direito, prestei serviço para ele, levei calote. Você passou um ano lá, sentado, nas reuniões da casa do ex-prefeito Sávio Pontes. Era na Serra, era na Prefeitura e era na casa dele. Mas sempre que estive lá, eu nunca fui subserviente. Nunca fui e nem nunca sou eu usava a tribuna da casa. Todos os projetos que foram para aquela Câmara, V. Exª votou a favor. Eu acertava o contrário. Você nunca se recusou a votar um projeto do ex-prefeito Sávio Pontes. Acho que você está enganado. Não, errado não. Você nunca sentava na nossa bancada, meu amigo. O que ele devia, meu amigo, era pagar e honrar o que ele deve. Evaldo, meu amigo, aqui nessa Câmara aqui, só teve dois vereadores. Dois vereadores que não fizeram parte da gestão corrupta que você diz do ex-prefeito Sávio Pontes. Foi a vereadora Arlete e foi o vereador Alberto. Todos tiveram a participação. Meu amigo Zé Carrofino, o irmão dele, era da gestão do Sávio Pontes. Meu amigo Monga, participou da gestão que elegeu o Sávio Pontes. Passou três anos na gestão do Sávio Pontes. Então, V. Exª, prove. Prove. Porque eu não preciso e nem nunca precisei de prefeitura para sobreviver. Eu sei, você é um empresário. Graças a Deus tem o meu trabalho, tem a minha honra, tem a minha dignidade. Eu sempre, quando assumi, tem meu discurso gravado lá. Eu estava do lado da população, estava lá pelo direito meu. Nunca fui lá votado por ninguém, não. Estava lá porque tinha vereador que foi afastado ou estava licenciado, eu entrei. Nunca fui pedir, nem nunca me ofereceram nada para eu entrar lá. E me prove que eu um dia aceitei um real de corrupção, que aí eu digo que você é homem realmente. Você é um cidadão, um empresário. Inclusive, fui tentado de ser subornado por determinadas pessoas, e ouviram que, lá na minha casa, ouviram o que eu disse, que a minha honra e a minha dignidade não se compravam. Você é um cidadão, é um grande empresário, bem-sucedido. Agora, eu não sei por que você está se queimando tanto, cara. Porque eu estou falando num assunto que é de interesse seu, você é para ajudar, e você está levando para o outro lado. Eu estou tocando no assunto de uma comunidade que está sendo maltratada, que foi retirada de uma escola de um de você, que foi votado lá. Mas, vossa excelência, que permitiu que isso acontecesse. Vossa excelência, você votou para que isso acontecesse. Se fosse o ex-prefeito, você estava batendo palma hoje. Eu estou, Evaldo, me desculpe, Evaldo. Me desculpe, mas você, às vezes, você deixa a desejar, cara. Eu estou fazendo meu discurso numa boa, tranquilamente, levando ao conhecimento desta casa, de uma reivindicação de uma comunidade, que você foi votado lá, e de repente você se posiciona totalmente contrário, meu colega. Você tirou quase 50 votos no Manuíno, Evaldo. Então, você, era para você chegar e se associar às minhas palavras. Você está com medo do prefeito por quê, vereador Evaldo? Você é bem-sucedido na sua vida particular, Evaldo. Você não precisa de prática para sobreviver, não. Eu estou falando... Você não deve ter me entendido. Eu me associei às suas palavras e disse... Não tem valor aos votos que você tirou naquela região, meu amigo. O prefeito passa, Evaldo. Eu dou valor... Amanhã você fica de mal com aquele povo. Eu dou muito valor, porque nem um deles foi o contrário. Vamos nos unir lá, Evaldo, para trazer aquela escola de roda com o Manuíno. Me deu uma parte aí, Evaldo. Agora eu estou tocando um assunto importante, você se queima, você se revolta. Por quê? Qual o motivo, rapaz? Pelo amor de Deus. Eu sempre lhe tratei bem. Eu nunca tive nenhum problema com o meu verdadeiro de esta casa aqui. Nunca tive. É da minha índole, é coisa minha mesmo. Eu sou um cara que eu... Isso é o ideia do meu pai. Eu nunca insultei ninguém aqui. Nunca troquei ofensa com ninguém. Com ninguém. Eu estou levando um assunto que eu, como representante do povo, é o meu direito, é o meu dever de expor isso aqui na tribuna desta casa. Agora a vossa excelência se revolta, se zanga para um assunto... Colega, eu estou só fazendo uma comparação, sabe por quê? Porque é fácil falar. Mas a administração, quando nós assumimos, lá não tinha médico, lá não tinha dentista, lá não tinha nada. Não lhe dou a parte mais, não. Não lhe dou a parte mais, não. Pois faz o seguinte... Pois se você... Pois se você... Pois faz o seguinte, se você não quer falar, pois pelo menos se omita falar. Eu estou dando a parte a ele porque você deu, né? Agora quer dizer, eu estou trazendo um assunto de interesse de uma comunidade, de um interesse de mais de 50 mães de família, que foi fechada uma escola de uma região, que eu fui o mais votado lá e eu tenho o direito de reivindicar. E você também foi de uma votação de escola. Eu tenho o direito também de... Por que essa sua revolta, essa sua zanga? Qual o motivo? Esse é o meu papel, Evaldo. Como é o seu papel de ser na tribuna? Expor seus pontos de vista. É o seu papel também, Evaldo. Mas eu vou deixar de criar um problema com você, porque você aqui expõe seus pontos de vista. Não, Evaldo. Eu respeito a sua decisão. Você é vereador, você é o eleito do povo para isso. Para discutir, para cobrar, para reivindicar. Nós estamos aqui para isso. Nós somos pessoas eleitas pelo povo para fazer esse trabalho. Ok, Wilton? Oi, eu queria aqui reforçar aqui suas palavras. Quando você fala com relação às escolas, realmente aconteceram esses fechamentos de algumas escolas, transferências de alguns alunos, como por exemplo você falou da Santa Luzia, realmente é preocupante por conta do problema, que todos sabem, conhecem a Santa Luzia, que é acidentado aquilo ali. E fica a preocupação das mães, todo o tempo, falando com a gente, daquela preocupação da escola ter sido fechada na comunidade, que é uma referência da comunidade. Benício. Alguns alunos do Oida Guia foram transferidos para outra escola também, como São José dos Martins, que chegaram hoje, pessoas também aflitas por conta do problema, que a gente até aproveita aqui para pedir a reforma da escola, para que aquela escola possa reabrir, para que aqueles alunos não possam ser transferidos lá para outro local, para a engazeira. Isso é preocupação das mães, que chegam até a nós, que nós somos representantes, o que nós trazemos aqui não é a nossa voz, e nós estamos aqui trazendo a voz de um pai, de uma mãe aflita, que não queria que essas escolas fossem transferidas. E eu quero aqui deixar aqui para os vereadores, para nós, para esta casa, se esta lei não presta, se ela prejudica o povo, que nós podemos aqui revogar esta lei, para que ela não possa estar prejudicando as pessoas. Não interessa se foi feito lá atrás e continua. Se ela não presta porque foi feito lá atrás, então vamos revogar que esta casa tenha esse poder para fazer isso. Muito obrigado. Aqui, Adriano. Concluindo aqui, Sr. Presidente. Com o Adriano. Ivo, eu queria me associar as suas palavras e ressaltar apenas a questão de que, se está cumprindo a lei, está se cumprindo de maneira equivocada, porque a escola do São João é uma escola para receber alunos, e não para fechar. Então está equivocada essa nucleação, tem razão o Hilton Belém, essa lei então deve ser revogada. E eu não sei por que essa defesa, e de tanto se faz, que se está cumprindo a lei, se quando é para beneficiar o povo, como o caso do Bolsa Família Municipal, a gestão não cumpre a lei. Ok. Eu até vou dar outro assunto, mas infelizmente o tempo passou. Queria aqui pedir minha desculpa, Sr. Presidente, pelo que aconteceu. Isso não faz parte de mim, eu não gosto desse tipo de coisa, mas infelizmente aconteceu, e esperamos que isso não aconteça mais. Que o vereador tenha consciência de que o meu papel é esse aqui nessa tribuna, e que respeite a minha posição também como vereador. Com o respeito de todos os colegas. Obrigado.